E se eu falasse pra vocês que tem animais evoluindo bem debaixo do seu nariz? Oh meu Deus do céu, eu estou evoluindo? Ah não, isso aqui é uma picada de mosquito. Escaloba-loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Astro Pocket. E hoje eu vou falar de evolução e saber de outro lugar onde você pode aprender sobre evolução. Do meu livro, do buraco negro. É, não é a evolução dos animais, mas tem a evolução das estrelas. Como as estrelas podem evoluir para buracos negros, olha só que incrível. Se você ainda não comprou meu livro, tem links aqui embaixo na descrição. Quando falamos de evolução, pensamos nela como algo que já aconteceu, algo do passado. Pensando nisso, eu separei uma lista aqui com alguns animais que estão praticamente evoluindo diante de nossos olhos. Um deles é este lagarto que tem pés super pegajosos. Os lagartos verdes nativos que ocupam os galhos mais baixos e os troncos das árvores da Flórida acordaram assustados no dia em que seus primos, os lagartos marrons, se mudaram para o seu território. Ao se deparar com recursos limitados e o dobro de competição, os lagartos verdes resolveram se mudar. Abandonaram a parte inferior e se mudaram para a copa das árvores. E lá em cima os galhos são finos e lisos, o que selecionou apenas os lagartos verdes que possuíam um pouquinho mais de aderência. Sendo que os que não se seguravam tão bem, bom, morreram esborrachados no chão. E isso gerou uma adaptação muito rápida na população. Para se agarrar melhor aos galhos mais lisos, os amortecedores em seus dedos ficaram maiores e suas escamas ficaram mais rígidas. Em apenas 15 anos e cerca de 20 gerações. Joel Stewart, pesquisador no College of Natural Sciences na Universidade do Texas e principal autor do estudo, disse que se a altura humana tivesse evoluído na mesma velocidade dos dedos desse lagarto, a altura do homem médio, que hoje está em torno de 1,70, aumentaria para 2 metros em 20 gerações. E eu conseguiria trocar a lâmpada sem precisar de uma escada. E agora vamos falar da triste história do camarão que perdeu seus olhos. No processo de mudança evolucionária, ou você usa, ou você perde. E isso se tornou uma triste realidade para alguns crustáceos que vivem em cavernas. Esses caranguejos e camarões vivem no subsolo, em lugares onde não há luz. Isso acaba tornando os olhos tão inúteis quanto o IGTV, ou então esse porta-papel higiênico de cabeça. E o resultado disso é que eles acabaram ficando cegos, tendo que se orientar pelo olfato e o tato nas profundezas cavernosas. Quando os pesquisadores compararam os cérebros desses exploradores de cavernas aos seus parentes que viviam em terra, eles descobriram que essas criaturas não só são cegas, como estão perdendo parte dos seus cérebros associadas à visão. E enquanto isso, as áreas que controlam o tato e o olfato estão ficando maiores. O Dr. Martin Stegner, da Universidade de Rostock, na Alemanha, e autor principal do estudo, diz que este é um bom exemplo de condições de vida mudando a neuroanatomia. E agora eu vou falar das corujas que estão mudando de cor. As mudanças climáticas estão forçando muitos animais a se adaptarem para sobreviver. E o que está ocorrendo na Finlândia é um bom exemplo disso. Essas aves existem em duas cores, marrom e um cinza pálido. Os invernos frios e sua neve branca têm favorecido as corujas cinzentas, que podem se esconder de predadores, se misturando com a neve. Da mesma forma que esta camiseta preta está me fazendo misturar com um pouco do cenário. E se o Gordon não tivesse esses detalhes brancos, ele estaria quase invisível. Mas como os invernos se tornaram mais leves nos últimos 50 anos, os pesquisadores notaram uma mudança. As corujas cinzas estão em declínio. Nossa, minha voz está bonita hoje. Enquanto as marrons estão prosperando. Já que elas estão mais adequadas a se misturarem com os galhos da floresta. E quanto mais corujas marrons sobreviverem, mais genes marrons serão transmitidos através das gerações. Daí seleção das espécies causadas pelas mudanças climáticas acontecendo na nossa cara. As mudanças climáticas, que muitos de vocês não acreditam que está acontecendo, mas está acontecendo também a força motriz por trás da recente mudança comportamental do salmão rosa. Eu falei mais rápido que um locutor de futebol. À medida que a temperatura da água sobe, os peixes estão migrando do oceano para o rio, para desovar cerca de duas semanas antes do que há 40 anos. É realmente uma mudança a nível genético. Segundo esse cara batuta chamado Ryan Kovach, ecologista da Universidade do Alasca em Fairbanks, entre os anos de 1980 e 2011, o número de salmões que migraram tarde caiu em 20%. A mudança aconteceu em apenas uma ou duas gerações, o que sugere que os organismos podem se adaptar a mudanças climáticas muito rapidamente. Ryan disse que foi notada uma mudança genética em relação ao tempo da migração anterior, o que parece ser uma seleção natural que vai contra os peixes mais atrasadinhos. Olha aí, seleção natural na sua cara mais uma vez. E agora eu vou falar dos percevejos com super força. Meu Deus. Aparentemente, não estamos tendo muita sorte nessa batalha contra essas pragas que moram nos nossos colchões e cobertores. Na verdade, estamos produzindo percevejos mais resistentes aos produtos químicos que usamos para tentar derrotá-los nessa guerra. E esse é o cúmulo de nossa incompetência. De acordo com os pesquisadores da Universidade de Massachusetts... Massachusetts... O nome é horrível disso aí. A minha esposa falou que se eu cantar o nome dessa cidade, ela sai com mais facilidade. Enfim, na Universidade de Massachusetts... Os percevejos da cidade de Nova York são 250 vezes mais resistentes aos pesticidas do que os percevejos da Flórida. John Clark, toxicologista de insetos, diz que a resistência a insetos nada mais é do que uma evolução acelerada. E não são só os percevejos que estão ficando resistentes aos nossos venenos. Os ratos também. Para o azar de quem morre de medo deles. Bom, eu não, eu não tenho medo de rato, eu tenho medo de sapo. Se eu ver um sapo aqui na minha frente agora, eu subo numa árvore numa velocidade próxima da luz. Pesquisadores descobriram o rato doméstico com imunidade à barfarina, que é um tipo de veneno tipicamente usado para combater infestações. Esses super camundongos foram descobertos na Alemanha, onde esse humilde rato doméstico procria com seu primo distante, que é imune a este veneno. Camundongo argelino. E o resultado disso é um rato híbrido, com uma mutação genética muito útil, que lhe dá uma vantagem sobre seus parentes roedores. Geralmente, os animais híbridos não podem se reproduzir. Mas, segundo Michael Kuhl, autor do estudo, às vezes há um híbrido ocasional, que tem a combinação certa de genomas de duas espécies, que os torna, pelo menos temporariamente, superiores a espécies puras. É, por mais que muitas pessoas não acreditem nela, existem muitas evidências que a evolução está acontecendo neste exato momento. Algumas pessoas não levam a evolução a sério porque acreditam que ela é apenas uma teoria. Nós referimos popularmente ao termo teoria para indicar uma especulação ou palpite. Por exemplo, tem uma teoria de como vai acabar Game of Thrones. Mas o conceito formal e científico de teoria é bem diferente do significado coloquial. Ele é usado para uma explicação compreensível de algum aspecto da natureza, que é apoiado por um vasto corpo de evidências. Temos evidências bem fortes que apoiam a gravidade, assim como temos muitas evidências testáveis da relatividade geral. E o mesmo acontece com a teoria da evolução das espécies. Esse vídeo só trouxe algumas de várias que dão suporte a ela. Então, é um grande equívoco se referir à evolução como apenas uma teoria. Vocês podem teorizar sobre o que leva a Amelie ficar olhando fixamente para a câmera. E isso não tem nada a ver com o corpo teórico científico. Enfim, este era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de avaliar ele, que isso é super importante para o canal. Ou de se inscrever no canal, caso não sejam inscritos. E eu também tenho uma loja lá no Chico Rei vendendo camisetas batutas, como essa que eu estou usando. Se você ficou interessado em comprar essa camiseta ou outras inspiradas no canal, tem link aqui embaixo na descrição. E me sigam também nas redes sociais. Eu tenho Twitter, Instagram e Facebook. Todas elas estão aqui embaixo na descrição. E o Instagram apareceu em algum lugar aqui da tela. Acho que foi aqui. Neste sábado, eu estarei na CCXP 2018, para um Meet & Greet, a partir das 15 horas. Se você for ao evento, me procure no stand Creators, para a gente trocar uma ideia. E se tiver meu livro, leva ele lá para eu colocar uma dedicatória batuta nele. E se você não tiver, não tem problema, pois o livro está sendo vendido no stand da Planeta de Agostini. Então, só recapitulando. Eu estarei lá no sábado, a partir das 15 horas. Te vejo lá. Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero ver vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. E hasta. Evolução para todo lado. E se eu falasse para vocês... Não foi bom. Bom de novo. Aí está quente aqui. Massachusetts. Mas a evolução continua acontecendo até os dias de hoje. Ainda mais com as ações da Bolsa de Valores. E agora eu vou falar das corujas que estão mudando de cor. Carro derrapando. E as marrons estão mais marronzadas. Já que elas estão mais adequadas a se misturarem com os galhos da floresta. Na verdade, estamos produzindo percevejos mais... Alguma coisa? Tem que a música do Giliade que tem a ver com percevejo? Pesquisadores descobriram um rato doméstico que é resistente à farofa. Não, meu Deus. Meu Deus.